Então nós temos dois dias, esse final de semana, cada dia terá cinco horas, isso parece bastante tempo, mas é claro que com a tradução, dez horas se tornam cinco horas. Esse é um texto bastante interessante que nós vamos estudar esse final de semana, é bastante denso, e ele vai através de quatro níveis, passo por quatro níveis. São constatações bem densas, bem condensadas, e a seguir são elaborações a partir disso. Então tem essas informações principais, mas além disso existem as elaborações de Patron Rinpoche, que talvez não consigamos cobrir todas. Mas se os pontos principais estiverem claros para vocês, será ótimo, porque a linguagem dele é bastante clara. Então, primeiramente, a gente tem que ter alguma noção de como é que essa questão é. Então, eu convido todos vocês a um pequeno experimento. Então, se vocês puderem, coloquem as mãos à sua frente, relaxem, se abram, e agora fechem suas mãos como se vocês estivessem prendendo alguma coisa. E sintam como é isso, nos músculos, nos tendões e assim por diante. Então, relaxem e abram. Então, vocês podem apertar novamente. Então, relaxar não é trabalhar. O relaxar acontece quando você não está trabalhando. Quando você tentar agarrar, você está trabalhando. Trabalho significa karma. Karma significa os efeitos do acúmulo de querer fazer alguma coisa. De fazer alguma coisa. Essa é a essência dos ensinamentos de Oxen. Se você reconhece quão ocupado você está, quão ativo você está construindo as suas próprias ocupações, então você começa a perceber, ó, então talvez esse esforço não seja tão necessário. A liberdade é intrínseca. A satisfação é intrínseca. A totalidade da vida é sem esforço. Ainda assim, quando nós observamos as nossas vidas, vemos que estamos muito ocupados. Nós temos muitas coisas importantes para fazer. Então, isso é o que nós temos de investigar uma e outra vez. Então, uma vez que começamos a construir um senso de nossa vida, de nossos amigos, do nosso mundo e assim por diante, nós encontramos algo de valor. Nós queremos protegê-lo e desenvolvê-lo. E protegê-lo de outros fatores que podem prejudicá-lo. E por causa disso, nós nos tornamos conscientes da impermanência. Mesmo as situações que nós gostamos, começam a se dissolver e desaparecer. E mesmo as situações difíceis que queremos evitar, elas também desaparecem. Ambas destas constatações nos fazem querer exercer mais controle. A impermanência é inimiga do self. Porque ela está constantemente ameaçando a solidez do self e do ambiente ao seu redor. Mas quando nós relaxamos e soltamos do nosso envolvimento desnecessário, nós começamos a ver que o fluxo dos fenômenos, a incessante manifestação dos fenômenos, é uma manifestação da base, de onde eles surgem. Outra maneira de ver isso é como se... É quando nós nos abrimos para vermos como as coisas são. Quando nós nos observamos, nos contemplamos com maior atenção, não encontramos nada que seja confiável, no sentido de ser não mutável, de que não muda. Apesar de que a experiência é incessante, a base dessa experiência não pode ser prendida, não pode ser agarrada. Ela é não nascida, ela sempre está se transformando. E esta é a principal questão deste texto, a principal preocupação dele. Então, o principal ponto a partir do qual essa experiência se resolve, que seria o ego-self, nosso ego, nosso self, a partir do qual essas questões se manifestam, então nós estamos inventando. Nós estamos na dimensão da imaginação, fazer de conta, da pretensão. E isso é o que nós fazemos todo o tempo. E certamente isto é atividade. Nós estamos ocupadas construindo o nosso aprisionamento. Este insight, esta claridade, é o principal ponto para a meditação do Zoxi, que indica que devemos abrir-nos e relaxar para dentro dessa manifestação de abertura. Então, este texto foi escrito por Patru Rinpoche, que foi um lama muito famoso que viveu no leste do Tibete durante o século XIX. E neste texto, ele nos fala sobre as três constatações, as três afirmações de Garabdorge. Então, primeiro vamos tratar dessa transmissão e em seguida seguimos para o texto. A mente em si mesma, quer dizer, a clara luminosidade que permite que tudo se manifeste, esteve ali desde os primórdios, desde o início, o princípio. Esta é a mente do Buda. Não há fronteiras para a velocidade de sonhos. Esta é a base da primeira transmissão, que também pode ser chamada de transmissão direta, ou a transmissão do Buda. Isso quer dizer, de uma maneira bastante simples, de que essa transmissão, o que quer que ela queira transmitir, não tem como ser transmitido. Não é uma coisa. Não é uma coisa. Então, eu estou, por exemplo, aqui sentado na frente do meu computador, falando de frente para uma imagem de mim mesmo, bem grande, que até o final do dia vai se tornar bastante entediante. E isto é transmitido para vocês. E isto é transmitido para vocês. Algo vai de A para B. Mas, falando da transmissão anterior, quando se transmite a mente do Buda, não há nada que vá de A para B, nem de lugar nenhum para nenhum outro lugar. A claridade que está se transmitindo, ela é sem fronteiras, ela não tem restrições. Portanto, ela não pode ir de nenhum lugar para nenhum outro lugar. Isto é apresentado para nós na forma do Buda primordial, com Tunzampo ou Samantabhadra. Seu nome significa sempre bom. Como quer que as coisas se apresentem, elas sempre são boas. Elas são boas porque elas estão vazias. Elas não têm existência inerente. A vacuidade não pode ser boa ou ruim. Não há como elas serem determinadas. A vacuidade não tem como ser estabelecida como melhor que qualquer outra coisa. Quando você observa as ondas no mar que estão emergindo e seguindo, as ondas são o movimento da água. Em termos de movimento da água, uma onda não é melhor que a outra. Todas elas são boas. São apenas água. Porém, quando nós observamos as ondas a partir do nosso desejo de ser pescadores ou surfistas ou nadadores, a partir disso, nós começamos a fazer julgamentos de que ondas são boas e quais não são. Mas não há nada intrínseco à natureza das ondas que se apresentam que nos permita fazer, estabelecer os julgamentos, as avaliações que nós fazemos. A transmissão, além dessa transmissão, a transmissão de símbolos. Ele disse o nome em tibetano, que significa a transmissão daqueles que representam. A transmissão desses símbolos é a transmissão dos símbolos que são utilizados nas transmissões ritualísticas. Quer dizer, não se trata destes símbolos. Não se trata de bolas de cristal ou penas de pavão. O símbolo que estamos falando aqui é a luz. E que não há nada, por mais inalcançável, inapreensível, que seja separável do todo. O potencial ilimitado de manifestar o que quer que seja da luminosidade não é separado da base aberta da experiência, da vacuidade. Quer dizer que se você olhar ao seu redor, ele quer que você esteja sentada, se seus olhos funcionam, você enxerga. O que é que você enxerga? Você vê a luz. A luz vem através dos seus olhos. Se uma mesa passasse pelo seu olho, ou se uma xícara passasse pelo seu olho, você ficaria bem infeliz. Mas a luz passa. Você pensa, mesa. Você pensa, xícara. Mas o que está atravessando o seu olho é a luz. Se você vê isso, este é o segundo nível da transmissão. O terceiro nível da transmissão é chamado o nível falado que vem através dos ouvidos das pessoas ordinárias, comuns. Isto está relacionado ao nível que nós estamos aqui neste texto, em que nós o lemos, nós o ouvimos, nós o estudamos e tentamos aplicá-lo em nossas vidas, em nossa experiência. O texto emerge como o fluxo de compaixão dos budas. O segundo nível de transmissão é representado por Vajrasattva. Nós conhecemos Vajrasattva pelo seu potencial de purificação nas práticas trântricas. Seu nome significa mente indestrutível ou verdade indestrutível. E de Vajrasattva emanam 100 deidades pacíficas ou iradas. que são a base para todas as possibilidades do samsara e do nirvana. Mas se nós não conseguimos ver isso por nós mesmas, então nós podemos nos apoiar através das palavras, das instruções, dos textos. E a partir deste nível, nós temos de trabalhar mais. Apesar de que nosso intuito é relaxarmos, abrirmos e receber. Quando nós estudamos e refletimos sobre o que nós entendemos, nós estamos trabalhando. E este é um trabalho de interpretação. Quer dizer que nós precisamos nos depositar no que nós estamos recebendo. O que nós aprendemos, a nossa capacidade com as linguagens e assim por diante. Então, isto é um pouco mais complicado. Se nós não mantivermos a luz por nós mesmas, se nós não soubermos que somos um pouco complicados, então nós somos alvo dos nossos vieses, preconceitos e tendências. Então, se tornará difícil reconhecermos como podemos distorcer os ensinamentos. Nós os distorcemos não porque somos ruins, mas sim porque nós não percebemos a distorção da energia da base que nós tomamos para nos manifestarmos enquanto essa nossa identidade sólida, esse nosso self contínuo, aparentemente contínuo. Então, este terceiro nível de transmissão vem até nós através de Garabdorge. De acordo com a tradição, ele não era um ser humano, mas então ele apareceu como um ser humano com um corpo de luz. Certamente, todos nós temos um corpo de luz. Cloud of rainbow light. Mas no caso de Garabdorge, quando ele estava partindo desta existência, ele se ergueu aos céus e falou através de uma nuvem de arco-íris e deu essas três afirmações. Ele fez essas três afirmações que são o foco deste texto. Então, isso foi ouvido por Manjus de Dimitra, que posteriormente transmitiu isso para Padma Sambhava e, em seguida, isso seguiu para as linhagens abertas e para as linhagens de termas também. Então, agora nós queremos olhar o texto. O seu título é As Três Afirmações que Atingem os Pontos Cruciais. Esses pontos cruciais são a visão, a meditação e a conduta. Ou poderíamos dizer um tipo de movimento. E essas três afirmações são sobre quem nós somos. Tratam disso. Nós não sabemos quem nós somos. Nós pensamos que sabemos quem nós somos porque nós temos muitos pensamentos sobre quem achamos que somos. E muitas pessoas têm pensamentos e acham que sabem quem nós somos. Algumas pessoas possuem pensamentos agradáveis, positivos sobre nós e outras não tão agradáveis, talvez negativos, que não são tão positivos assim. Devido ao nosso ego, esse aspecto nosso que consideramos tão precioso não é muito diferente de um balão. Um balão, quando você sopra para dentro dele, ele incha, ele cresce, ele fica grande e depois, quando você solta o ar, ele diminui. Então, é assim que nós experimentamos nossa vida. Inflação e deflação. As pessoas dizem algo agradável, doce, então nós nos sentimos maiores. Se alguém nos diz algo desagradável ou doloroso, nós diminuímos, nós murchamos. Você pode tentar se encher novamente com raiva, mas novamente eles podem ser cortantes com você e novamente você morre. O ego self sempre está, sempre apego entre os movimentos de tentar se estender, se mover em direção ao mundo, se externar e receber o que o mundo traz de volta. Essa experiência é instável, imprevisível e frequentemente bastante dolorosa. E ela emerge por nós não sabermos quem nós somos. Agora, enfim, quando dizemos não sabermos quem nós somos, parece que entendemos o que quer dizer isso. Você pode querer saber onde você deixou as chaves do seu carro. Há um sujeito, eu, um objeto, as chaves do carro e há a possibilidade de nos conectarmos através de eu sei onde as chaves do carro estão ou eu não sei onde as chaves do carro estão. Mas sabermos quem nós somos neste sentido que está sendo trazido é bem diferente. Para sabermos quem nós somos, nós precisamos abandonar a noção de que há alguém para se conhecer quem é, de que há alguém ali para ser conhecido. Então, aqui, novamente, nós podemos ver a diferença entre relaxar e tensionar, entre não funcionar e funcionar, entre não trabalhar e trabalhar. Desculpa. Nós construímos a nós mesmos. Outras pessoas constroem a nós mesmos. em vários bancos de dados governamentais há um bocado de informações sobre nós em termos de impostos que pagamos, o nosso uso dos serviços de saúde e assim por diante. Isso quer dizer que pessoas e organizações constroem imagens de quem nós somos. Por exemplo, se você quer ter um seguro de vida, eles perguntam se você fuma cigarros. Se você fuma tabaco, eles pressupõem que você morrerá mais cedo. e isso influencia no tipo de seguro que você pode conseguir. Isso não prevê quanto tempo você viverá enquanto indivíduo. Ninguém pode saber isso. Mas, estatisticamente, eles conseguem construir representações estimativas e, a partir desse tipo de raciocínio, é como se eles conseguissem dizer quem você é. Nós mesmos fazemos isso o tempo todo com outras pessoas, evaluando-se, avaliando-se se elas são interessantes ou não. Se elas são interessantes, tendemos a dar mais atenção e, se elas não são interessantes, tendemos a dar menos atenção. Entretanto, se não conseguimos nos afastar das pessoas que não são tão interessantes, elas se tornam irritantes. Nós nos sentimos irritados porque nós não gostamos da maneira como acreditamos que elas são e nós tomamos o comportamento, aquela circunstância, como um sinal de quem elas são. então se torna evidente para nós que eu não gosto dela. Então, agora eu estou reivindicando um conhecimento definitivo sobre aquela pessoa. Eu passei de um sentimento subjetivo para uma definição objetiva e rígida, digamos assim, das capacidades e potenciais daquela pessoa. Assim é a nossa vida. Presa em comentários sobre nós, sobre as circunstâncias que nos rodeiam, sobre partidos políticos, sobre as pessoas que conhecemos e assim por diante. Portanto, para nós descobrimos quem nós somos, nós não queremos construir por cima das presunções que construímos sobre o mundo e sobre o que experimentamos. A nossa consciência interativa, que é um aspecto da nossa relação com os formatos e aspectos do que nós vamos encontrando, esse tipo de consciência é muito útil para funcionar no mundo de dualidade, a partir da dualidade. Portanto, é útil para nós, é familiar para nós. É como nós dotamos um sentido ao que está acontecendo. Mas da perspectiva do Dzoshen, isso é a criação de um reino de fantasia. Isso é uma confusão, um equívoco sobre a natureza inapreensível dos fenômenos. Ao tentar agarrar a natureza ilusória de um fenômeno, isso solidifica esse aspecto e o torna denso quer dizer, a natureza luminosa, a natureza aberta da luz e do som da qual experimentamos o mundo é solidificada, se torna densa e transforma essas ilusões na nossa experiência. e muito provavelmente ninguém da sua família disse isso para você, ninguém na escola disse isso para você, ninguém no seu trabalho disse isso para você, mesmo quando as pessoas são muito agradáveis conosco e nos apoiam e são muito compreensivas quando elas desejam o melhor para nós. Tudo isso é feito a partir de uma perspectiva, de um enquadramento onde nós de fato existimos, onde nós realmente existimos. de que nós somos entidades conhecíveis. Então, a nossa consciência funciona como se fossem mãos que tentam agarrar os acontecimentos, as experiências e espremê-las de maneira que elas possam se tornar sólidas e empilháveis. E empilhando-as nós conseguimos construir estruturas a partir das quais nos orientamos. É por isso que o texto começa com esta afirmação, com esta saudação ao Guru. A palavra Guru tem diferentes significados de acordo com diferentes veículos do Budismo. Neste texto, Guru significa a presença destas três transmissões das quais acabei de falar dentro de nós, como nós. A transmissão direta da mente do Buda nós encontramos quando sentamos sem exercer nenhuma atividade. Não nos fazendo estar quietos, mas sim estando presentes como a base imutável. A segunda transmissão vem quando entendemos a experiência como sendo emergida dessa base imutável. Então, a terceira transmissão é uma transmissão dialógica, quer dizer, as pessoas interagem. Então, é uma transmissão que acontece na conectividade. Essas três transmissões estão presentes para nós. Como nós? Esta é a visão. Manter-se com essa visão é a meditação. E não distanciar-se dessa visão, não importa o que aconteça, é a conduta em relação ao mundo. Estes três juntos são o Guru. O Guru no Dzoshin é Rikpa ou a lucidez intrínseca da mente. Não é algo que nós fazemos, não é algo que possuímos, isto é nós, e não é nós. Então, nós temos de encontrar este caminho meio entre tentar agarrar uma identidade, desfundirmos para dentro dela, como se houvesse algo definido ao que pudéssemos nos aferrar, e no outro lado, afastar as coisas, quer dizer, manter-nos separados. Eu sou eu, com minha mente. E a partir disso, então, eu vou avaliar o que é importante e o que não é importante. Sem ir para nenhum desses dois extremos, nós queremos estar aqui, sentar-nos e estar presente com o que quer que esteja acontecendo. quando começamos a fazer isso, nós podemos perceber que estamos presos em um bocado de interpretações, que há um fluxo de comentários. Este fluxo de comentários é como se ele atravessasse a experiência separando-a, cortando-a ao meio. E é assim que nós nos encontramos, como dizendo isso está acontecendo comigo, eu sou isto, e esta posição deste ego individual ao qual nós nos identificamos parece ser não negociável. Ela parece fundamental. A base de mim sou eu mesmo. Eu estou aqui. É claro, você pode adicionar coisas, você pode me fazer feliz, você pode me fazer triste, mas eu sou eu. Então, quando dizemos saudações ao guru, é uma afirmação bastante inglesa, podemos dizer. É como dizer que hoje há muitas nuvens no céu. O guru é o céu, cristalino e azul. E a nossa construção do self, de nós mesmos, é como as nuvens. Se eu saio agora na rua, está tudo nublado, não dá nem para ver o azul do céu. No mundo nebuloso, as nuvens são normais. E um céu azul é uma grata surpresa, mas não durará muito. Mas a base da mente, da nossa mente, é como o céu vasto, aberto e azul, não construído e desobstruído. Falando em termos gerais, nós temos uma espécie de dualidade entre nuvem e céu. As nuvens estão bloqueando o céu azul. Estou preso. as nuvens. Então, eu não posso ver o céu. Então, quando nós nos sentamos na meditação e começamos a nos enrolar nos pensamentos e sentimentos e memórias e sensações que surgem, então, aí nós estamos presos com as nuvens. Agora, intelectualmente, nós podemos saber, sim, o céu está ali atrás dessas nuvens, mas isso não nos ajuda muito. Nós precisamos ter a experiência direta de que mesmo quando o céu está coberto de nuvens, o céu é vazio e aberto. Então, quando dizemos saudação ao guru, nós dizemos, é como se dissessemos saudação à mente, que não tem limite, que é a hospitalidade e generosidade do emergir do que quer que ocorra. a não-dualidade da vacuidade aberta e das aparências. No Dzoshin, a não-dualidade entre cada a pureza primordial ou abertura da lucidez e Lundrup, que é algo como aparência e experiência. Quando dizemos aparência, parece que estamos falando de algo fora e experiência parece que é de algo dentro, mas aqui falamos em termos de Lundrup, como essas duas manifestações. Então, saudação ao guru significa, mesmo que eu viva em meu enevoamento, eu não estou à parte da abertura deste céu do coração, dos budas, do Dharmakaya. Devido à ilusão da separação entre as nuvens e o céu, eu fico tão ocupada e revolto em meio a essa separação, mas é a não-dualidade entre estes dois, entre as nuvens e o céu, que é a liberdade intrínseca deste fenômeno da lucidez. O guru é a integridade da natureza, não nascida da nossa experiência. Não nascida significa que quando você investiga a experiência do seu corpo, da sua mente, da sua voz, não há algo que você encontre que você pode se agarrar, se aferrar a. Apesar de que nós falamos sobre eles como se fossem entidades estáveis, quando nós simplesmente olhamos e vemos, é apenas movimento. Nós somos a energia da criatividade da base. Isto é o guru. Então, a verdade sobre como nós somos é o guru. Se nós nos mantemos perto de como nós somos, o guru se mostra. De fato, é assim que nós somos. Mas se nós nos envolvemos em nossas fantasias sobre como nós somos, se nós nos envolvemos nas manifestações de nossa cultura ou termos homens ou mulheres ou de uma determinada raça ou cultura, em meio a todas essas mensagens, então, o guru não tem como se manifestar. Não pode nos ajudar. O poder das nuvens é que elas, dessa construção, é que as nuvens se tornam densas, reais. A fantasia se torna um obstáculo. Então, quando dizemos saudação ao guru, é como se nós inspirássemos profundamente, relaxando e dissessemos eu não quero me iludir, me deludir mais com tudo isso. Já é tempo de parar de acreditar em nuvens. Muito bem, então agora vamos ter um intervalo por 20 minutos e então voltamos para o texto. Muito bom. Se nós vamos fazer algo, eu não sei exatamente o quê. Muito obrigado, James. E retornamos em 20 minutos, pessoal. Até lá. as pessoas maravilhosas. Estamos prontos para voltar. Então, há algumas dificuldades técnicas e elas são provavelmente inevitáveis, então eu sinto muito para aqueles que têm alguma questão relacionada a áudio e vídeo. O time de brasileiros fantásticos que tem nos ajudado, João, Pedro e Milton, estão fazendo um trabalho bastante bom, até onde podemos saber. é uma coisa bastante incrível que possamos nos encontrar desta maneira. E cada situação traz suas próprias demandas particulares, específicas. Nós temos de fazer o nosso melhor para estarmos presentes. O que significa estar no caminho do meio, não muito apertado e não muito frouxo. Nós não queremos tentar capturar o significado porque ele vai escorrer entre os nossos dedos. Mas nós queremos absorver de maneira que ele possa amolecer a rigidez da nossa estrutura de caráter. Então, agora nós vamos para o texto e ele diz, então, a visão é long chain hab jam, vasta infinidade. Vocês podem encontrar uma pequena variação entre o que eu disser e o que vocês têm em mãos, impresso, porque sempre estamos trabalhando para ter a tradução mais precisa possível. Então, sempre tem diferentes versões. Cada linguagem é um campo semiótico de ressonância. As palavras influenciam, reverberam em como compreendemos as outras palavras. Então, quando traduzimos do tibetano, por exemplo, sempre há um tom, um significado literal, mas ao mesmo tempo também uma carga emocional, um tom emocional que aquelas palavras oferecem. Então, essa sintonia e essa tentativa de traduzir provavelmente vai durar uns 100 anos, pelo menos. Então, nestas primeiras três linhas, ele está homenageando a linhagem a partir da qual recebeu esses três ensinamentos e, simultaneamente, dando a essência do ensinamento. Então, Dongsheng Habjian foi um estudioso e monge, meditante, muito famoso que estabeleceu parte dos fundamentos da visão de Zosheng. Escreveu muito sobre isso. Longsheng significa grande profundidade e Rabjian dá uma ideia de expansão, de ininterruptidade. esta infinidade inapreensível que está em todo lugar é a visão. Então, a visão significa o caminho de ver, da visão. Como ver? Significa como nós deveríamos ver para que possamos enxergar. nós podemos enxergar para ver uma árvore, para ver o que há na geladeira, mas aqui isso significa como observar para poder enxergar a sua própria mente que é uma grande infinitude. Isso significa que nós temos de olhar com nossa mente a nossa mente. Então, normalmente, o que nós tomamos como sendo nossa mente é a padronização que a nossa mente estabelece momento a momento. então, se eu vou para a geladeira para ver o que tem dentro dela, pode ser que haja lá muitas coisas que eu veja, mas eu não me sinta conectado com. Posso ver algum queijo, mas talvez eu não esteja no humor, com vontade de comer queijo agora. Então, o que eu vejo está relacionado com a maneira como eu me posiciono de acordo com o que surge, o que se apresenta para mim naquele momento. Então, isso pode ser uma sensação, algo que está na minha boca e, de repente, eu penso não, não quero queijo. Ou pode ser um pensamento. Ou pode ser algo mais da ordem tipo esse gosto interessante, mas o queijo é feito de gordura e eu estou gordo, então eu não quero comer queijo. Então, dessa maneira, podemos ver que é como se observássemos desde uma posição enevoada para um campo de experiência onde certas coisas se apresentam como nuvens. Então, é como se, de certa forma, essas nuvens dialogassem entre si. Agora, nós temos uma mente, quer dizer, nós temos uma capacidade de iluminar, uma iluminação que é capaz de nos apresentar nossa experiência. e essa experiência vem e vai. Então, quando nós estamos fixados no conteúdo dessa experiência, nós estamos particularmente concentrados no foco que nos diz, que constrói a intensidade e as particularidades daquelas circunstâncias. Então, é assim que o samsara se mantém. A partir dessa incessante sucessão de características e manifestações. Então, o que nós queremos fazer é olhar com a mente para a mente em si mesma. A mente em si mesma é a fonte do conteúdo da mente. Não significa que é como uma fábrica que fica cuspindo coisas, mas sim que sem a mente em si mesma não haveria tal coisa como o conteúdo da mente. Então, a visão, o caminho, a forma de ver é a vasta infinitude e o que é visto é a vasta infinitude também. Em alguns textos se fala sobre uma meditação de um céu para o outro, pois a mente em si mesma é aberta como o céu. Você não pode capturá-la. Ela não é feita de nada em específico, apesar de que ela mostra como se fossem eventos ou elementos, substâncias, como se de fato fossem acontecimentos. E nós tomamos esses ingredientes, esses elementos para a construção da nossa interpretação sobre o que está acontecendo. Mas quando nós simplesmente sentamos, como faremos mais tarde, encontramos que o que de fato está acontecendo é movimento. Não é que uma coisa está acontecendo após outra coisa, mas sim que a coiseidade, a coisificação dessa aparente coisa está surgindo a partir da interpretação. O que está aparecendo é isto, então isto, então isto. É como uma revelação imediata, mas não de algo. É a revelação de nada. Este nada é cada água, a pureza primordial da mente. Pureza primordial significa que não é tocado, marcado por nada. Não tem como ser que é simplesmente está emergindo e passando. E isto nos traz uma espécie de crise. porque não há nada para nós fazermos, não há nada que possamos fazer. Isto está lá desde o princípio. O fluxo incessante da revelação do nada. E o senso do si mesmo, de si mesma, como um comentarista, como um observador, é uma construção que nos posiciona fora desse fluxo de experiência e de revelação. algumas vezes pareceria que somos observadores neutros. Observadoras neutras. Mas, ainda assim, somos observadores neutros de coisas. Quer dizer, a reificação, a objetificação de estarmos observando coisas segue adiante não reconhecida. o ego, apesar de parecer ativo e identificável, é muito difícil de ser delimitado porque está sempre se escondendo. E ele tem de se esconder. Porque, quando você vê o ego, ele é movimento. Não há nada sólido, remanescente que possa se confiar ali dentro. Mas, como você não o vê, você imagina que, e você imagina que é algo. E você não pode jamais conferir se, de fato, é algo porque você não pode vê-lo, você não pode encontrá-lo. Agora, você sabe que não é louco o fazê-lo ao imaginá-lo porque todas as outras pessoas o fazem. Você está desfrutando de uma ilusão comum, ordinária, uma ilusão normativa. Então, nós acreditamos em algo que não está ali. e esse acreditar é uma atividade mental. Então, novamente, estamos ao nível da construção, identificação, delimitação, esforço. Todo esse conjunto de atividades é o véu que impede a mente de ver a si mesma. Então, quando nós nos sentamos para fazer a prática da meditação, não estamos tentando desenvolver algo. Não estamos tentando incrementar, melhorar a nossa mente. nós estamos simplesmente vendo. E, num primeiro momento, o nosso ver está mesclado com interpretação, enquanto nós parecemos estar adicionando valor ao que está acontecendo. Mas, quando você vê por si mesmo as consequências de fazer isso, você está engrossando algo que é leve. Você está engrossando algo que é luminoso e leve. Ambas as recepções vêm da palavra light, em inglês. Significa as duas coisas ao mesmo tempo. Então, como é que nós vemos desde a vasta infinitude, a partir da vasta infinitude? Nós temos de reconhecer a diferença entre finito e infinito. A finitude se estabelece através de diferentes dimensões. Então, um quilômetro, por exemplo, é finito em termos de distância. E um quilograma é finito em termos de peso. E uma hora também é finita em relação ao tempo. Todos nós sabemos como falar sobre horas, quilômetros e quilogramas. Estes são termos convencionais. Eles funcionam porque nós queremos acreditar em sua validade. Eles não são intrínsecos. Eles são impostos ou introduzidos. quando você passa algum tempo consigo mesmo observando na quietude a sua atividade mental, perceba quanto trabalho é dispendido em construir aquilo em que você acredita. Nós selecionamos dentro de um campo de possibilidades. Você aloca valor. Então, você acredita na importância do que foi estabelecido, do que é estabelecido. tudo isto é atividade. Isto não é o significado da presença. A presença está apenas aqui. Não está fazendo coisa alguma. Está revelando. Da mesma maneira que vemos um espelho. O espelho revela o que quer que seja posto na frente dele. O espelho não precisa se esforçar para trazer, para mostrar uma imagem. a imagem está instantaneamente lá e não é construída pedacinho por pedacinho. Mas a nossa atividade que constrói, tentando estabelecer a partir da relação entre sujeito e objeto as estruturas a partir das quais nos movemos, isso requer esforço. Então, o ponto chave, crucial em relação à visão é que não se trata de algo que você faz. Não é como se você estivesse fazendo algo para tentar estabelecer uma maneira melhor de ser para si mesmo. Observar os convites sedutores do que está surgindo e reconhecendo o quão perigosos esses convites são, você pode ver os perigos. Sempre há uma sombra. Essa pessoa amável, maravilhosa que está oferecendo sexo também está oferecendo sífilis. E da mesma maneira acontece com esses significados essas interpretações que parecem estar oferecendo um ponto de apoio para a nossa visão, para o nosso comportamento, mas, na realidade, isso está ameaçando a nossa compreensão, a nossa visão dessa luminosidade. Agora, nós somos prisioneiros do vírus, mas nós vivemos num mundo de infecção. O sujeito infecciona o objeto com um senso ilusório de realidade. E o senso desse objeto, o senso ilusório desse objeto transmitido para o sujeito confirma para si esse senso ilusório de realidade. Confirma para o sujeito. Então, você tem um processo contínuo de infecção e reinfecção mútua. Agora, com o vírus, nós deveríamos prestar atenção em distanciamento social, deveríamos atentar para isso. Então, você pode decidir, ah, tá bom, então agora eu vou fazer um retiro numa caverna. Mas, infelizmente, quando você chegou à caverna, você trouxe o vírus consigo. Essa caverna, que é um buraco no sopé da montanha, agora é a minha caverna. Então, não venha, não entre na minha caverna. Então, eu tenho um lugar onde eu coloco o meu saco de comida. Então, esse cantinho aqui é o meu depósito, meu pequeno depósito. E agora temos o outro cantinho aqui, que é o lugar onde eu durmo. Então, vocês veem, é como se o vírus da minha mente pudesse infectar cavernas, montanhas, o oceano, tudo. Então, vocês veem, é como se esse esforço incessante de interpretação e imputação estivesse tentando estabelecer, alcançar uma instabilidade que, de fato, não tem como ser alcançado. Então, a visão é, desde o primeiro momento, desde o momento primordial, a sua mente foi completamente aberta e disponível e generosa. O que surge segue. O que nós tomamos como sendo entidades fixas são, na realidade, conceitualizações e elaborações. A realidade dos fenômenos e das aparências é que eles são dinâmicos e se movem. Então, aqui está você, não encruzilhada. Um dos caminhos é relaxar e confiar na abertura. A minha mente é naturalmente aberta e é isso que eu preciso. E no outro caminho, nós podemos seguir o caminho do ego, do si mesmo, individual. Eu preciso das coisas que dão felicidade, que me fazem feliz e eu não preciso das coisas que me fazem infeliz. Eu sou uma coisa que precisa de coisas. Agora, isso é uma estrutura de crenças que nós viemos carregando por muito tempo. Se você der uma volta pela sua casa ou se você simplesmente se virar agora, você pode testemunhar como é absolutamente convencente essa ideia de que você está vendo coisas. Parece haver uma verdade auto-evidente na noção de que um carro é um carro. Por exemplo, um cachorro é um cachorro. Então, quando eu digo que o cachorro se apresenta como cachorro devido à sua atividade mental que o constrói como cachorro, isso é uma loucura. Ou simplesmente é. Então, é neste ponto que você enxerga a invisibilidade do ego. De que ele se esconde dentro do que ele mesmo criou. O cachorro existe para mim enquanto cachorro devido à minha percepção. Se uma cobra vê o cachorro, ela não o verá de acordo de acordo com a minha perspectiva. Eu não consigo imaginar o que a cobra vê naquilo que se apresenta como sendo um cachorro para mim. A cobra possui uma experiência relativa ao mundo das cobras. E nós possuímos uma experiência relativa ao mundo dos humanos. Então, quando começamos a ler sobre os seis reinos do samsara, nós estudamos isso para percebermos a relatividade desses nossos posicionamentos. O cachorro para um humano é um cachorro para um humano. Não é um cachorro para um cachorro. A quantidade de seres humanos que estão interessados em cheirar o cu de um cachorro provavelmente é bem pequena. Mas é uma atividade muito popular para cachorros. Porque essa é uma visão construída de acordo com esses parâmetros. Os dos cachorros e os dos humanos. Então, podemos perceber que não há uma verdade intrínseca naquilo que eu estabeleço a partir de minhas visões e dos meus parâmetros. Então, quando você começa a observar o mundo a partir dessa constatação, é como se você fosse afrouxando a textura, a tapeçaria de suas percepções. E a razão por que isso é muito importante é que a crença em entidades verdadeiramente existentes nos cega para a visão da atividade e do movimento. Então, no Dzogchen, nós estamos preocupados com quietude e movimento. Nós sabemos o que é movimento. Ônibus e pássaros se movem por aí. Mas o ônibus em si mesmo continua um ônibus. Quer ele esteja estacionado ou em movimento a 50 km por hora. A ônibusidade do ônibus não parece se mover, apesar do ônibus, estar em movimento. Então, o que é esta ônibusidade do ônibus? Esta é a minha interpretação. Mesmo que o ônibus não esteja se movendo, o fato de que o ônibus é um ônibus é um movimento da minha mente. A estabilidade desse objeto é um movimento da mente. Isto é algo que você pode mastigar bastante. não é algo para ser engolido. Realmente tem de mastigar isso. Porque a minha mente está se movendo, o mundo está se preenchendo por um bocado de coisas estáveis e confiáveis. E a etude do objeto é uma delusão criada pelo movimento da mente. E enquanto nós acreditarmos na estabilidade de objetos ou entidades, isto vai se apresentar como nuvens densas e obscuras, impenetráveis. Se eu não soubesse que um ônibus é um ônibus, quer dizer que algo tem errado. Deveria estar em um hospital psiquiátrico. É óbvio. Porque é um fato. Mas, de fato, da perspectiva do Dharma, isso é uma ficção. Isso é uma convicção desenvolvida a partir de nossa incorporação enquanto seres humanos, o desenvolvimento do motor da combustão interna e assim por diante. Então, a razão para ver as coisas desta maneira é desenvolvermos uma percepção do que pode construir esse sentimento falso de estabilidade e do nosso desejo de querer que eles sejam entidades estáveis. Porque a aparente estabilidade do objeto confirma a aparente estabilidade do sujeito. Isso está na sombra. Nós não queremos ver como a atividade mental constrói o nosso mundo. Quer dizer que esse compromisso com o valor, com a utilidade, com a interpretação se manifesta como dos fenômenos transientes, impermanentes, se manifesta como um problema na meditação. essa visão de que existem essas propriedades imanentes ao que observamos como objetos, o nosso verdadeiro interesse é que a coiseidade do objeto revela a coiseidade do sujeito. Uma infecção mútua, como foi dito anteriormente. Isso é o que nós experimentamos quando nós sentamos e fazemos a meditação. Nós experimentamos a distração. Nós acompanhamos os sentimentos, as sensações, as emoções e assim por diante. Elas não precisam sequer ser muito fascinantes para isso. O sujeito precisa de algo em que se sustentar. O sujeito se agarra à delusão, à fantasia daquilo que aparentemente está surgindo. Então, o que Patrul Rinpoche está apontando aqui é que a visão é a vasta infinitude. A mente observadora não possui conteúdo fixo ou definido. O que é visto também é visto sem conteúdo definido. O observador, a lucidez, não muda. Isso é a quietude. Isso é a quietude intrínseca. A iluminação da base pela própria base simplesmente está ali. Então, quando nós parecemos estar tentando capturar um pensamento durante a meditação, nós estamos tentando agarrar uma nuvem como se pudéssemos prendê-la. Nós estamos tentando agarrar a onda como se pudéssemos puxá-la para fora do oceano. O que aparece é a demonstração da abertura. A revelação da abertura. Numa visão mais tradicional, a ignorância é não ver a diferença entre a aparência e a visão da aparência, a revelação da aparência. Se você ignora que você é esta vasta infinitude, esta base vasta e infinita, a ignorância é como se você ignorasse isso e buscasse se agarrar ao finito. O infinito não existe. Ele simplesmente é um contorno, um desenho, uma fronteira, algo que se estabelece dentro do infinito. Todos os finitos estão dentro do infinito. Mas o infinito não é como a soma de todos os finitos. Não dá para empilhar todos eles e chegar lá. Então o infinito está para além da totalização, da totalidade. Então antes da pausa nós observamos como a nossa capacidade de organizar as aparências busca aprisionar aquilo que aparenta ser aprisionável. Eu estou consciente de que algo, de que alguma coisa está ali. Então consciência, consciência mental, estar consciente de que eu fiz algo ontem permite-me ter a impressão de que algo aconteceu ontem. Me permite me fixar a partir disso, estabelecer a partir disso, estabilizar. Mas é claro, o ontem já se foi. Não está disponível em lugar algum a não ser em minhas próprias crenças. Então a lucidez simplesmente revela, não busca aprender, não busca aprisionar aquilo que se exibe, aquilo que se apresenta. Então, como sumário, podemos dizer que a visão simplesmente está aberta desde o princípio, não é uma coisa. e não precisa destas aparentemente coisas. Relaxada e generosa, ela simplesmente revela o que está emergindo, surgindo. ela não se exige fazer algo, construir algo, então está relaxada. A vida segue, mas não é essa visão que está fazendo. Então, Lundrup é o surgimento, a manifestação de todas as qualidades, independente de quantas e quaisquer sejam, sem qualquer esforço. pássaro e o pássaro que está no ninho, se referindo a um outro texto bastante famoso com esse nome, é a ignorância, a reificação de que tudo isso está acontecendo. E esses pequenos pássaros são muito bons comensais. Eles empurram os outros ovos para fora do ninho. Tudo é para mim. nós não queremos ser um desses pássaros. Desde o princípio, desde o primórdio, nós somos budas. Budas não morrem, eles estão relaxados e felizes, e esses cucos, esses pássaros, nascem e morrem. Isto é algo para se pensar sobre. A existência, a básica existência, a escolha existencial. Então, nós vamos voltar agora após o almoço às 20 para as 10 para o horário do Brasil. Então, muito bem, bom almoço, bom lanche, obrigado à organização e aos tradutores. Até mais. Muito obrigado. Estamos voltando, pessoal. Então, nós estivemos já passando sobre as três palavras, a visão, a meditação e a atividade ou a ação. Porque o título desse ensinamento, que são as três afirmações que atingem os pontos cruciais, também pode ser as três palavras que atingem os pontos cruciais. Então, também, quer dizer, se refere tanto às três palavras, visão, meditação e ação, como às três afirmações de Garabdorje, que chegaremos em breve. Então, em seguida, o texto diz, a visão é Raios de Amor. Isso é uma visão de Digme Limpa, que teve uma visão muito direta de Longin Rabjan, que mencionamos anteriormente, e obteve dele muitos ensinamentos. Então, é uma afirmação sobre a continuidade dessa linhagem de ensinamentos. Então, apesar de que a base não se move, dela surgem raios de conhecimento e amor. este conhecimento, como diz o texto aqui, significa o conhecimento que vem da base. Isso não quer dizer o conhecimento que temos dos itens que aparecem no mundo. Não é o conhecimento sobre alguma coisa, mas sim o conhecimento direto da nossa presença e dos raios que emergem a partir dela. Então, por exemplo, quando você dá uma olhada ao redor, ao seu redor, no quarto que você esteja, você vê os acontecimentos ali. O que quer que esteja acontecendo. E o que quer que esteja se apresentando, surge de duas maneiras. Primeiramente, apenas se apresentando, simplesmente isto. E, em seguida, como uma espécie de exuberância excessiva, surge a interpretação. Vem a interpretação. quando vemos, por exemplo, um livro e pensamos, em algum momento eu tenho que criar tempo para ler este livro. Então, desta forma, o conhecimento traz fatores que nos permitem dar um senso de intenção. Agora, quando o conhecimento direto da base está em seu devido lugar, e quando é assim percebemos que todos os pensamentos, planos, reflexões, impressões são movimentos da base, e, nesse momento, portanto, estamos presentes com uma lucidez sobre esta base, então, neste momento, estarmos em relação com isso que se apresenta como uma interpretação de algo aparentemente sólido e substancial, deixa de ser um problema. Então, se você vai ao cinema, se você vai ao cinema e vê alguém sendo assassinado num filme, não tem ninguém morrendo. Da mesma maneira, tudo é vazio. Então, num filme, quando alguém é assassinado, não tem ninguém morrendo ali. Mas, se o diretor quem dirige e os atores forem bons, você fica chocado. O conhecimento ilusório sobre o filme e a nossa intenção de nos relacionarmos com essa ilusão se entrelaçam e, dessa forma, podemos nos chocar. É por isso que é muito importante, essencial, estar lúcido, estarmos lúcidos em relação à visão e à base desta visão. como esta visão emerge, ventona. Por exemplo, aqui em Londres, o céu continua nublado. Então, se eu saio e olho as nuvens, o céu e o sol estão escondidos de mim pelas nuvens. As nuvens são um obstáculo. E, de forma geral, na prática budista é assim que nós nos comportamos. nós temos nossa natureza budica, mas não estamos exatamente em contato com ela. Ela permanece como um tipo de potencial, mas está escondida em algum lugar seguro. O que nós frequentemente encontramos são as nossas obscuras essências e confusões que se assemelham a nuvens. Então, nós aprendemos que podemos fazer exercícios de purificação. se eu apenas pudesse esmaecer um pouco as nuvens, afiná-las um pouco, eu poderia, então, ver o céu. Isso nos faz, isso nos traz com a verdadeira questão. Defronta a verdadeira questão. As nuvens são finitas na sua, a oferta dessas nuvens, o surgimento dessas nuvens é finito? Se você está cozinhando alguma coisa na frigideira e deixa queimar um pouco no fundo, depois, quando você lava, você pode raspar aquela parte que ficou queimada. Mas e toda a sujeira, toda a porcaria que está na sua mente? É uma quantidade limitada? Se você limpa a sua mente hoje, como é que você sabe que amanhã ela não vai estar repleta de porcaria novamente? Então, quando a mente está habituada a se complicar com esses padrões e obscurecimentos e criações, ela tende a desenvolver esses obstáculos com muita facilidade. Então, apesar de que há vários caminhos desenvolvimentistas dentro do budismo, ou seja, que se conduzem a partir do desenvolvimento, como o caminho Lam Rim e assim por diante, seu resultado é incerto. O texto pode dizer, por exemplo, que após praticar isso, após sete vidas, você pode alcançar a iluminação. Existe uma frase a mais ali no fundo do texto escrita pelo advogado do Buda. Esta afirmação depende da presença, da existência de boas condições de facilitação destes ensinamentos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Todo tipo de coisa interrompe a nossa vida. Portanto, agora, nesta vida, nós precisamos trabalhar com a nossa relação com o céu, com as nuvens e conosco, com nós mesmos. Nós também podemos simplificar um pouco. Ao invés de termos três coisas, o céu, as nuvens e eu mesmo, nós podemos ver que, oh, não há existência intrínseca, inerente para mim mesmo. Então, nós agora temos apenas o céu e as nuvens. Então, você quer ser o céu ou as nuvens? Isso é simples. Se você se tornar a nuvem, você não verá muita coisa. Se você se tornar o céu, você verá que a nuvem está no céu, mas o céu continua sendo o céu mesmo que a nuvem esteja dentro dele. As mais pesadas tempestades não conseguem tornar o céu um lugar ruim. Nuvens leves e fofinhas não tornam o céu um lugar mais bonito e, sob todas essas condições, o céu é o céu. Então, da perspectiva da visão, nós somos o céu. Pureza primordial. E, da visão da meditação, o que podemos perceber é que o que quer que surja é o conhecimento direto do amor, da generosidade, da bondade. O conhecimento direto é a vacuidade desse raio. O amor em questão é a capacidade luminosa, iluminatória desse raio. O fato de que existe aparência, de que existe vitalidade. Não é simplesmente um grande buraco vazio. No mais, a vitalidade da mente dentro da simplicidade da vacuidade é muito relacional, tem uma capacidade de relacionar-se muito grande. o que é que eu vejo? O que eu estou vendo? Eu vejo a luz da base. Isso é o que eu vejo. Entretanto, a depender de como eu vejo, essas pessoas são de outra raça, essas pessoas são de outro país, essas pessoas são de outra cultura, ou não são da minha família, isso esconde a qualidade desses raios da base e se torna enviesado, parcial e discriminativo. Discriminante. Este adensamento surge de não estarmos presentes diante dessa qualidade da base. Então, é muito importante uma e outra vez retornarmos à base. A base é não composta. A base é auto presente, se apresenta por si mesmo. Simplesmente é. ela não tem limites em relação à duração, tamanho, quaisquer limites que sejam. Isso, então, nos traz para este fato de que não há nada a que possamos sujeitar, agarrar ali. Como isto é, está além da fala, do discurso, da expressão. Nós temos de entrar diretamente dentro disso. E outra qualidade da base é que está livre da diferenciação entre samsara ou nirvana, de qualquer conceituação a partir destes dois. Então, esta é uma qualidade da base. Nós estamos presentes aqui, surgindo desta abertura. Então, quando você vê, você vê a beleza desta base. Tudo é uma revelação da base. Você pode chamar isto de uma casa ou uma criança e assim por diante. Essas palavras, assim como elas emergem e surgem na sua mente e na sua voz, também são raios que vêm da base. Eu só digo para você, aquela criança realmente gosta muito de jogar com a bola. Se estivermos num parque e vermos uma criança, eu posso dizer, olha, aquela criança realmente gosta muito de brincar com essa bola. isso é conectividade. Estou eu, a pessoa que está comigo, a criança, a bola com que a criança brinca, as árvores, o vento, tudo isso está se movendo junto. Nada é nascido, isso quer dizer nada vem a ter uma verdadeira existência. Dizer criança não traz à tona uma identidade autoexistente. a criança é um padrão de movimento dentro de um espaço de movimento. A criança come e dorme. Sem companhia, sem cuidado, sem nutrição e carinho, elas vão ficar adoecidas, ela fica doente e morre. A criança é um padrão de interação. Como nós também somos. Como também a árvore, como também o vento. Tudo isso está se movendo junto. não há entidades separadas. Então, esse é o significado da meditação. Quando quer que você se perceba preso em conceitualizações muito fortes, quando você afirma conclusões, isso é terrível, eu odeio isso aqui. Nós temos de pegar isso, o movimento. Temos de estar atentos a isso, a intensidade desse sentimento. Isso é terrível. parece estar liberando alguma coisa, parece estar estabelecendo uma realidade. Isso é terrível, mas é movimento. É o movimento das palavras. Esse movimento é um fluxo. Ele não para e não estabelece coisa alguma. Então, quando você vê isso, realmente, não há interrupção. Estes raios estão fluindo todo o tempo. Então, em terceiro lugar, a atividade é João Yugo, o descendente dos vitoriosos. Yugo significa um broto, um galho que surge do chão. É uma expressão do Buda. Este é o nosso comportamento. Então, o que quer dizer o quê? Que o que quer que nós façamos, onde quer que estejamos, o que quer que aconteça, a nossa conectividade é uma expressão da mente do Buda. agora você pode pensar eu estou caminhando, eu estou cozinhando, eu estou fazendo isso ou aquilo. Você pode caminhar sem comentários? Você pode falar sem comentários? É claro. O comentário é um ladrão. Esse comentário rouba a liberdade da expressão da mente do Buda e se apropria disso, dizendo que é algo que pertence a si. eu estou fazendo. Isso é um pensamento. O pensamento surge em nossa mente, em minha mente. Então, desaparece. O pensamento não está fazendo a atividade. Por exemplo, se você gosta de café com leite quente. Então, o leite está esquentando, borbulhando, está prestes a transbordar da panela, queimar e fazer um cheiro ruim. Você pega a alça da panela e tira do fogo. quem fez isso? O ver, o ato de ver fez isso. Você está vendo e a atividade surge a partir de você, através de você. É desta maneira que a não-dualidade funciona. Não há uma separação facilmente identificável entre si e a atividade. você ouve o que está acontecendo, você olha para a panela e tira. E você para para pensar sobre o que está acontecendo, o leite já vai ter transbordado. Nós temos experiências desse tipo muitas vezes em nossas vidas. Mas, de forma que possamos dizer, talvez, dizer para alguém o que aconteceu, nós elaboramos uma história. Então, nós trazemos um comentário para o evento pela Porta dos Fundos. o comentário não é requisitado, ele não é necessário. Algo aconteceu e passou. Mas, sobre o que eu vou falar? Eu tenho que voltar para casa e dizer alguma coisa para os meus amigos sobre algo que aconteceu hoje. De outra forma, eu seria uma pessoa muito chata, muito tediosa. Eu tenho de ser divertido, tenho que entreter. Eles precisam de entretenimento. por quê? Porque eles não sabem quem eles são. Se nós voltarmos à primeira transmissão, a mente não tem separação. Ele disse o nome da transmissão, gente, eu não sei traduzir. Não é como se houvesse uma mente ou muitas mentes, há simplesmente um estar imediatamente com o que acontece. Não é necessário contar alguém sobre isso, porque já está aqui. Você vai para uma exposição de arte para uma galeria e olha um quadro, você provavelmente não precisa de alguém te dando um comentário sobre o que você está vendo ao pé do seu ouvido. Nós queremos esse comentário, temos esse comentário quando nós não vemos. Se você vê, o quadro se entrega completamente a você, de maneira incessante, fresca, o tempo todo. Não há necessidade de comentário. O comentário mata a pintura, o quadro. O comentário cobre a pintura como se fosse cobrindo com a tinta preta, escondendo ela. Nós não precisamos de comentário de nada. Porém, se nós vemos os raios que constituem essa pintura e tais comentários saindo, nós podemos nos manter com eles e com sua simplicidade, sem complicação. enquanto a nossa atividade se move para fora, enquanto eu sinto eu sou essa pessoa que está fazendo isto, nós somos como estamos desabrochando como parte do Buda, brilhando diferentes formas, diferentes formatos, momento a momento. A nossa base é aberta e vazia, o campo do nosso movimento é a claridade permeada pelo amor e pela bondade. Nós também podemos chamar isso de ternura, como se você estivesse segurando um pequeno bebê nos seus braços. Você não espreme o bebê. As crianças de quatro anos pode ser que elas gostem de ser apertadas, mas com um pequeno bebê você é muito terno, tudo é suave, tudo é macio ao redor desse bebê. Tem certeza. e há algo no rosto do bebê que te mantém olhando e olhando para ele. Então, essa ternura é uma qualidade do campo das aparências. Quando nós estamos fazendo e construindo, nós exibimos uma qualidade violenta. Patear cenouras é uma atividade bastante violenta. Eu estou interessado na cenoura para mim. Eu não estou interessado no que a cenoura é para a própria cenoura. Eu comprei a cenoura no mercado de escravos de cenouras e agora eu estou picotando-a para os meus próprios propósitos. Isto é agência. Isto é de eu construo o mundo da maneira que eu quiser. Mas com ternura, a ternura é adaptar-se à maneira que as coisas são. agora é claro que há um espectro entre ser senhor dessas atividades e exercer o seu poder para controlar as circunstâncias e a passividade que exige adaptatividade e a ternura de encaixar-se no que surge. Esta qualidade passiva, adaptativa não significa mesmo que sofrer bullying de outras pessoas ou ser controlado por elas, violentado por elas. Nós precisamos ter todo o espectro de possibilidades aí em jogo. Então, de acordo com as circunstâncias, surgindo com as circunstâncias, a energia se manifesta de maneira ótima e encaixada com o que se apresentar. Então, quando nós nos levantamos do tapete de meditação e nos movemos no mundo, sejamos sozinhos ou estando acompanhados, nós nos relacionamos com o mundo da maneira que ele se apresenta para nós. Nós somos a energia da base se movendo em meio ao campo da energia da base. Dentro dessa doçura, dessa abertura doce e sensível, o tensionamento do ego se dissolve. Agora, é possível que vocês estejam assustados e preocupados com a possibilidade de que esta vasta abertura seja embasbacante. Eu não vou ser capaz de lidar, de sustentar isso. Vai me enlouquecer. Isso será um tipo de trauma que vai me atingir. Ok. Quem é essa pessoa que está tendo a experiência? Sou eu, apenas eu, esta nuvem chamada eu. Então, eu, sozinho, enquanto esta identidade, esta entidade autônoma, esta forma finita, com minha capacidade limitada, certamente me sentirei embasbacado. Por isso que nós temos de despertar para a base. Nós estamos apenas estabelecendo território para este ponto. Mas, se você começa a ver por si mesmo, eu não sou uma coisa. Se eu fosse como uma coisa, como é que eu posso haver mudado tanto desde a minha infância? Então, eu sou um potencial interativo e cambiante. Qual a essência deste potencial? Vacuidade. Qual é a sua manifestação? Como quer que eu seja, momento a momento, de acordo com as circunstâncias. Não há essência substancial para coisa alguma. A essência para tudo é a vacuidade não nascida. Vacuidade. vacuidade significa não ser uma coisa. Não estar limitado por isso. Aberto, adiante, brilhante. Então, ao nos contextualizarmos com a abertura, tudo pode ser lidado. Mas, se você tenta consolidar a si mesmo, você terá bastantes problemas. Ao redor de todo o planeta, as pessoas estão perdendo o ambiente onde elas vivem. No Brasil, a loucura da destruição da floresta tropical segue continuamente, sem parar. As pessoas estão sendo forçadas a se tornarem alguém que elas não são. Uma outra pessoa. porque essas pessoas que estavam vivendo em meio à floresta, próximas dessas florestas, agora, elas estavam em diálogo com o Estado das coisas. Para sair desse ambiente da floresta, você tem de abandonar sua tradição. Mas, para quem quer que seja, um pouco mais e um pouco menos, todos somos as nossas tradições. Tradições familiares, tradições de gênero, tradições nacionais, tradições de gênero, tradições religiosas. Eu sou britânico. É uma espécie de termo insignificante. O que significa ser britânico? Isso só pode ser significativo se eu digo algo do tipo bom, eu não sou francês. O que quer dizer ser britânico? Eu sou um britânico republicano e não gosta da rainha. Mas você realmente não pode ser britânico e não amar a rainha. Eu sou um mau britânico. Eu sou um britânico que está por baixo da média. Então, você começa a perceber que essas categorias são tão vagas que você pode implicar qualquer coisa dentro delas. Que é porque uma das razões pelas quais o nacionalismo é tão perigoso. não possuindo qualquer formato próprio, o nacionalismo pode devorar qualquer combustível disponível. E o si, o self, o eu, é a mesma coisa. É uma fabricação. Não possui verdade intrínseca própria. É uma mentira. Uma decepção. Mas, como nós bem sabemos, a maioria dos ditadores do mundo estão nas posições que estão por mentirem e roubarem. Nós não gostamos de ditadores, mas acontece que nós também mentimos e roubamos para manter essa ilusão de nós mesmos. Quando nós percebemos todo tipo de atividade que deve ser encurralada para manter essa delusão de sermos nós mesmos, um si mesmo que deve ser constantemente atualizado e reinventado porque não existe intrinsecamente, então nós vemos quão ocupados nós estamos. Então, quando nós percebemos que nossa atividade é uma espécie de ramificação, um galho, uma manifestação do Buda, não há volta autorreferencial dentro dela. O que eu chamo de mim mesmo é esta expressão do coração do Buda. Nós somos todos aparições ou manifestações mágicas do Buda. Desta forma, a abertura infinita, a expansão infinita da base não é uma ameaça. Mas, enquanto você se mantiver compromissado com ser uma identidade finita, você sentirá a tensão. Se eu sou algo e se tornar nada é como a morte. Haverá medo, eu sentirei medo. Mas, através da prática, algo se torna nada que se torna qualquer coisa. Porque nós falamos com várias pessoas de várias maneiras, nós fazemos todo tipo de atividades, muitos milhares de tipos de atividades todos os dias. eu não sou uma coisa. Eu sou uma ideia. Que tipo de ideia? Eu sou a ideia de que eu sou uma coisa. E o que acontece com as ideias? Eles desaparecem rapidamente. É isso que a meditação é, manter-se com sua mente. Então, ver, até que você veja, que há um movimento incessante de surgir e desaparecer acontecendo. e que a lucidez sobre este movimento, desse movimento, nunca muda. A lucidez inapreensível, que é como o céu, não tem como ser capturada e a delusão do ego se dissolve momento a momento. Então, se nós nos mantemos presentes com esses dois fatores, não há nada a ser temido. Mas, se você se mantém aferrado à ideia de que você tem uma essência do seu ego, você vai ter muito, muito sofrimento. Foi isso que o Buda ensinou. Então, Patrul Rinpoche diz, se você praticar dessa maneira, você será um Buda nesta vida. E se não, pelo menos você será feliz. Ah lá lá. Então, mantendo-se com a visão e refinando-a na medida que você pratica, se dedica à meditação, você, gradualmente, vai perceber sua manifestação em meio ao mundo e se ver como ela. Você vai despertar para isso nesta mesma vida. Porque não está longe daqui. porque é intrínseco. Sempre foi o caso. Sempre foi assim. Já está aqui. É a delusão que é uma construção. A mente do Buda é simplesmente como é. Como as coisas são. E aí, então, o texto diz, se você não for completamente esperto por isso, ainda assim, você será feliz, pelo menos. Esta é a felicidade de não ter medo da morte. Quando você tem uma visão dos fenômenos externos e internos como sendo simplesmente se movendo constantemente. É como colocar a mão no rio e tentar pegar um pouco d'água para conseguir molhar sua mão. da mesma maneira você pode perceber quando você se força para dentro do fluxo da experiência e tenta conseguir alguma coisa. Nós apenas conseguimos a meleca que remanece nesses acontecimentos. O pensamento já se foi. Você tem um eco. Um traço. Um rastro. Então, uma vez que percebemos isso, não precisamos tentar agarrar, prender. Se é inapreensível, por que tentarmos prender? Potência. Mas não é isso que eu quero. Isso é um pensamento. Se, quando isto surge, isto se sente como uma verdade fundamental para você, se você pensa, escuta aqui, eu estive, eu estou vivo já há algum tempo. Eu sei o que eu gosto. Do que eu gosto. Eu quero isto, eu não quero aquilo. Se isto parece com a verdade para você, então você está se imergindo, se fundindo junto com o pensamento. É neste lugar em que você se torna muito vulnerável. Você abandonou a claridade. Você abandonou a claridade para essa fusão momentânea, esse corte para dentro do que está surgindo apenas circunstancialmente. então se foi. Então, hum, eu gosto disso. É um pensamento. Não é uma verdade sobre mim, mim também é um pensamento. O mim entretecido com essa coisa que eu gosto, com essa coisa que eu não gosto, é como tentar cobrir os céus, o si, com um lençol. Não há si mesmo, não há eu. então quando fazemos a prática da meditação, que faremos um pouco mais tarde, nós apenas sentamos, nos movendo com o que está surgindo, o movimento está acontecendo, não se mova com o movimento, apenas se movendo. Seria como se você estivesse numa festa ou num show. Então, vem uma banda e você gosta da música que essa banda toca, então você encontra o seu corpo começando a se mexer de acordo com aquele ritmo, então você apenas não se move. Agora, ouça a música e comece a se mover. Então, como é a música quando você se move com a música e como é a música quando você se mantém parado? Quando você não se move, é um pouco mais de perspectiva. Quando você se move, você começa a se fundir junto com o ritmo, ele começa a permear o seu corpo. então você pode fazer esse tipo de experimento por si mesmo. Tentar se mover e depois não se mover mais e ver como isso se sente. Na prática, nós não nos movemos. Os fatos são muito simples. A lucidez não se move. Se você está se movendo com o movimento da sua mente, você não está na lucidez. Então, deixe que o movimento se mova e mantenha-se aberto e relaxado. Então, nós vamos fazer uma pausa agora e vamos voltar às 11h, quando haverá uma meditação internacional pelo Tibete, ao qual nós vamos nos juntar por cinco minutos e então continuaremos com o texto. Então, podemos voltar todas às 11h no horário do Brasil e apenas sentar. Ok? Então, nos vemos em breve. Até mais. Quando o Buda disse todas as entidades compostas são impermanentes, que não estava apenas apontando para a geopolítica do mundo ou o derretimento das calotas polares e assim por diante, mas há formações culturais. Então, este nosso acreditar indica que por causa dessa nossa crença, porque isso é importante, isso continuará. Quando nós pensamos em todo o sofrimento que há neste momento no Tibete, nós estamos pensando também no sofrimento do samsara como um todo. O encontro de duas forças contraditórias. os chineses têm a ideia de que o Tibete despertence, eles têm essa convicção, então querem fazer uso de todos os recursos naturais que há lá e eles possuem uma resistência às pessoas que discordam dessa crença e dessa auto-intitulação. E, do outro lado, quando as pessoas pensam este é o meu país, este é o meu vale, a minha família viveu aqui por centenas de anos, este apego também é uma grande causa de sofrimento. Nós desejamos que todos os seres experimentem a equanimidade diante de toda a turbulência da vida e, de maneira que possamos desejar isso, nós também temos de experimentar a equanimidade em nós mesmos. Então, agora, nós simplesmente sentamos numa maneira relaxada, de maneira que o nosso esqueleto sustente o nosso próprio peso e permitimos que a mente se desdobre e se apresente da maneira que seja. Se algum fenômeno se apresentar que pareça interessante, deixe que venha e vá. Se algum fenômeno se apresentar que parece difícil, deixe que venha e siga seu caminho. Esteja aberta para como quer que venha. Então, quando nós percebemos quão difícil isto é de ser feito, então, quando nós percebemos como é difícil fazer isto, realizamos que quando dizemos que todos os seres possam ser felizes, percebemos o quão vazio isso pode ser. Nós temos de encontrar o poder e a estabilidade necessários para nos mantermos na equanimidade diante dessas circunstâncias. Então, agora nós sentamos apenas com uma lucidez aberta. Ok. Muito bem. Eu acho uma prática bastante simples de se fazer, mas ela vai ao coração da questão. Para que você possa ver o quanto você se envolve com o que surge e o que segue ou se você pode se manter como um espelho que projeta e manifesta essas coisas sem se atrelar a elas. Algumas vezes, dentro do Zoxen, pode ser que acabemos tornando a nossa prática muito etérea. muito focada no espaço. E isso pode tornar-se uma maneira de evitar a estupidez tapada de nosso ego. Enquanto você se mantiver dentro de uma... dentro de um posicionamento a partir do ego, com opiniões e julgamentos e ações desdobrando a partir disso, você está simplesmente criando mais carma. Então, da mesma maneira que você poderia ir ao médico e ele te apalparia procurando por alguma dor. Então, nós temos a prática de intercâmbio, de troca, de tonglen. Você diz, enquanto eu for feliz, eu vou trocar minha felicidade com os outros. Quando eu quero que eu esteja triste, eu vou tomar para mim toda a tristeza de todos os seres. Ou você pode, então, tentar isso em relação ao Tibete. possam vocês estar em segurança. Talvez você possa ter muitos amigos, e você possa ter um emprego, e você possa ter dinheiro. Posso eu ser sem teto. Posso eu ser empobrecido. Posso eu ser vulnerável. Claramente, no samsara, muitas pessoas são. Então, por que não eu? Na tradição Mahayana, eles dizem, coloque os outros primeiro. Deixe o outro ganhar. Você tem as coisas boas. Fique com as coisas boas você. Eu vou ficar com as ruins. Se você fizer isso tranquilamente por você mesmo, você vai ver exatamente onde é que o seu ego está. Em algum momento, você pensa inevitavelmente, oh, oh, eu não gosto disso aqui. Você fica com a minha saúde, e eu tomo para mim o seu câncer. Não, talvez não. Então, é assim. Então, nós percebemos que há, em algum momento, um eu primeiro. Eu primeiro. É por isso que disse, na prática, que circunstâncias difíceis realmente são sua principal ajuda. Porque quando você tem solidão, tristeza, doença, desemprego, você quer se distrair com álcool, divertimento, ou coisas sem sentido, ou mesmo com meditação. Simplesmente sente na sua tristeza, com sua tristeza. Sente com sua solidão. Realmente sinta como isto é. Você não vai morrer. Muitas pessoas têm de viver assim. Se você habita dentro dessa limitação e pode viver dessa maneira, então você está cumprindo com as palavras de volta do Bodhisattva. Então agora nós continuamos com o texto. Ele diz a visão é a vastidão infinita, a que já observamos. Então o texto diz atinja os três pontos de significado das três afirmações. Isso quer dizer que o coração da sua presença não é nada além do coração da mente de todos os Budas. Então diz primeiramente desde que sua mente descanse na tranquilidade. No Tibete não existe uma forma ativa do verbo permita que relaxe, que descanse, que permaneça na tranquilidade, no relaxamento. Mas talvez seja mais fácil para nós compreendermos se dissermos não agite a sua mente. Toda circunstância, situação da mente é relaxada e aberta. Ela se tensifica diante do poder provocativo do dualismo conceitual, da conceitualização dualista. Então como é que eu me tensifico? Como é que eu fico tenso? Você pode ficar tenso com medo, com ansiedade, com esperança. Por exemplo, quando pensamos nas crianças que dizem papai, mamãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Elas ficam muito empolgadas. são muito estimuláveis. Isto é melhor que aquilo. Vamos fazer isto. Desde uma idade muito jovem, as crianças são bastante cientes da capacidade de imputar valor às coisas e gostar de umas e não de outras e a partir disso se mover. Então não se trata apenas de permitir que você relaxe. Nós temos muitos níveis sutis de agitação. se o seu padrão diário de vida é muito agitado, se você tem muitas responsabilidades e você tende a lidar o tempo todo com muitas pessoas que se comportam de maneiras que são irritantes para você, então a meditação é bastante difícil. Então esses aspectos da meditação estão interligados, conectados, estão juntos. a atividade a não tomar as coisas com muita seriedade. Então, de maneira que quando nós queremos sentar não estamos muito empolgados, não estejamos muito empolgados. O nomeidade significa boas coisas acontecem, mas coisas ruins acontecem também. Não é que nós não ligamos, mas sim que há uma espécie de ligar insignificante. Se não há nada para ser feito, não há nada para se importar com. Isto pode soar bastante cruel para todas as pobres crianças no Iêmen. Agora, há muitas minas terrestres por lá e casos de crianças que pisaram nelas e tiveram suas pernas explodidas. Mas que eu chore por essas crianças não vai lhes prestar segurança e remover as minas terrestres de onde elas estão. neste mundo há tantas coisas terríveis acontecendo. Tantas situações horríveis às quais você poderia responder. Então, nós deveríamos ajudar o tanto quanto nós possamos, mas não há benefícios em se agitar diante de circunstâncias perante as quais você é impotente. Isso não ajuda outras pessoas e não ajuda você. Porque o princípio da atividade é conectividade. Que você se conecte com as pessoas de uma maneira que, de fato, faça uma diferença. Então, agitação desempoderadora não é ética. Porque se você se traz para circunstâncias que são perturbadoras mas das quais você não pode ajudar, será que você poderia, então, nessas circunstâncias ajudar as pessoas nas situações em que você poderia ser útil? Isso não é um pensamento mágico. Isso surge de apenas observar a si mesmo. como Nankai Norbo disse tantas vezes, você deve observar a sua capacidade, a sua própria capacidade. Então, quando ele diz primeiro permita que sua mente descanse no relaxamento, isso é um convite para que você revise a maneira como a sua vida está estruturada. Algumas pessoas possuem um temperamento bastante ansioso, uma tendência a se preocupar. então elas deveriam parar e se perguntar de que maneiras a minha preocupação, o meu preocupar-me melhorou a minha vida e a vida de outras pessoas. Eu estou desperdiçando a minha energia vital como alguém que abre sua carteira no meio da rua e começa a jogar seu dinheiro para cima. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? A ansiedade está fazendo, a depressão está fazendo, pode parecer que está fazendo algo, mas está fazendo com você. Então, de maneira a encontrar esse estar tranquilamente, esse relaxamento, não se envolva. Envolvimento significa espiralar-se para dentro, envolver-se em direção para dentro, atracar-se, amarrar-se a uma situação. Dizer, isto é muito importante, é importante para você. Hoje, nada é real. Isso é difícil, mas é importante. É importante e não é real. Não nascidas desde o princípio, todas as tragédias do mundo, elas são impactantes, elas causam danos, mas elas não possuem uma realidade intrínseca em si mesmas. Todos os fenômenos compostos emergem de causas. se você segue esse caminho, se você compreende isso, você percebe que todas as linhas de ação possuem diferentes meios de interação. As situações de crise emergem como vários complexos vetores de interação. Então, a equanimidade surge como se manter aberto e calmo com o que quer que surja. esse é o plano de fundo da nossa meditação. Porque nesse tipo de prática nós não citamos por um período muito longo. Nós não estamos tentando alcançar alguma coisa para fazer com que algo aconteça. Mas, ao invés disso, relaxarmos dentro da abertura intrínseca dentro da qual nós estamos. Então, o texto diz livre de pensamento, nem dispersando, nem vagueando, nem acumulando. Livre de pensamento não significa que não há pensamentos. Mas, que você está livre dos pensamentos se você não estiver envolvido, se você não se envolve com eles. Tentações, provocações, aflições não irão desaparecer. Elas estão ali. Se você esteve usando heroína pelos últimos 20 anos e então você subitamente para, isso não significa que não haverá ninguém vendendo heroína na sua cidade. A possibilidade está lá. Mas, se você se mantiver limpo, você não está usando heroína, então não há heroína. Heroína vem à existência através do seu envolvimento com ela. O poder do objeto é a dádiva do sujeito, é o presente do sujeito. Então, se você não concede o poder ao objeto, ele não tem poder. Então, esse é o significado de livre de pensamentos. Quando você vê, os pensamentos vêm e vão, vêm e vão. não tem nada a ver conosco. Não preciso desses pensamentos. Então, isso quer dizer não seguir a dispersão dos pensamentos em direção a pensamentos que vão se desdobrar a partir disso, nem trazer de volta para si as consequências, as ações desdobradas desses pensamentos. Os pensamentos parecerão estar se dispersando juntos e juntos. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós temos de lembrar a mente do envolvimento e a mente aberta não são duas coisas diferentes. A mente do envolvimento é a mente da abertura quando a mente da abertura não está aberta para si mesmo. É claro que isso é um paradoxo porque a mente da abertura sempre está aberta. Mas você pode testemunhar isso por si mesmo quando você se torna pequeno, quando você se preocupa por algo, quando você se apaixona, quando você não consegue parar de pensar em alguém, quando você está muito irritado com seu chefe. É como se você tivesse se derramado para dentro dessa formação de pensamento. Então se foi. Alguma outra coisa surge, alguma outra coisa vem. E eu estou aqui neste novo momento. O que eu me fundi para dentro já se foi. Então enquanto eu estava fundido com isso, emergido com isso, isso parecia ser eu mesmo. Eu amo você, eu preciso de você, eu quero você. Eu tenho certeza que nós sabemos como isso se sente. Então nós pensamos em fazer um sanduíche. A vida está sempre mudando. então dessa maneira enquanto você é o centro do meu mundo eu sinto que eu faria qualquer coisa por você. Mas primeiro eu tenho que comer meu sanduíche. Se você observar a sua mente você verá que ela é assim. É a confluência. É assim que sujeito e objeto se mergem, se fundem juntos. Ou não só. Então se separam como um tipo de confusão. então estes convites ao envolvimento sempre estão presentes na mente. Mas aqui nós podemos apenas ver é como um tipo de potencial. O poder está sempre com o sujeito. Não está no objeto. Algumas pessoas podem manter uma garrafa de whisky em suas casas por dois anos. Enquanto algumas outras pessoas colocam essa mesma garrafa em cima da mesa e de alguma maneira a mão delas começa a brilha ou a tampa no topo da garrafa. A garrafa não tem poder algum para fazer com que os dedos se movam ao redor dela e tirem a sua tampa para poderem estar no sujeito. Mas sente-se como se isso estivesse no objeto. descansando a experiência é como se você percebesse que eu coloco a minha energia vital no objeto. Então esse é o significado de dispersar. Nós somos arrastados como se as coisas estivessem nelas mesmas ao invés de nós. Então ele diz quando você estiver descansando num estado de completo relaxamento é como se você estivesse sentado. significa encontrar você na ausência de excesso ou carências. Quando temos excesso queremos nos livrar de alguma coisa e quando temos falta carência queremos nos livrar de alguma outra coisa. Isso está tudo bem. É assim. Em uma sociedade capitalista consumista isso é bastante difícil. Nós estamos tão acostumados a engajar-nos no potencial dos objetos como sendo intrínsecos neles mesmos. Você pode se distrair mesmo com os aplicativos em seu celular como se fosse um jogo que você pudesse jogar e assim por diante. Isso significa eu posso fazer alguma coisa. Eu posso ser o capitão do meu navio. Eu posso comandar a minha vida nos meus próprios termos. Da perspectiva do Dharma isto é delusão. Então esta é a fantasia atos que o ego joga que pretende ter controle sobre ela. Então completamente relaxados entramos na prática. E aqui então a prática é um dos maneiras de se mostrar a si mesma. Nós usamos o som estridente do pé emergindo da nossa garganta através do topo da nossa cabeça. Isto é muito forçoso. É afiado. focado e intenso. Mas não é contra você mesmo. Não está tentando destruir maus pensamentos. As nuvens estão no céu. Então enquanto eu me mantiver neste lado eu não posso ver o céu desimpedido. Então gritar pé é como um foguete que sai de dentro de você e emerge e vai na direção como um foguete em direção ao céu. O que nós precisamos é a experiência direta da mente em si mesmo. Não a mente mediada através do pé. Então você senta numa postura vertical. Quando nós estamos sentados a energia que flui através dos nádias e dos canais sutis do corpo ela se concentra ao redor dos dois canais principais. Estes dois canais são canais de polaridade. Masculino feminino certo errado bom ruim frio quente eles existem enquanto pulsações e nós sabemos como o nosso humor está oscilando entre esses dois pontos frequentemente. Então quando nós relaxamos a energia passa desses dois canais para o canal central. O canal central é a localização da vacuidade dentro do corpo. Então o que nós estamos fazendo é direcionando a energia que oscila entre essa dualidade este ou outro para o lugar onde elas podem fluir desimpedidas. Então para fazer essa prática enquanto estamos sentados nós pensamos que nós visualizamos desde o topo da nossa cabeça até o nosso esfíncter entre o nosso sexo e o ânus um pequeno tubo como um canudo uma espécie de canal bem fino e este tubo está completamente vazio. Então nós imaginamos que isto se expande em todas as direções. Então tudo está dentro disso. Tudo está dentro da vacuidade. Então o lugar onde você vive, o quarto em que você está, a cidade em que você vive, o lugar onde nós estamos no planeta, no universo. Então você traz isso, você recolhe isso novamente, isso está se tornando menor e menor, cada vez menor. Tudo está dentro da vacuidade. Nós temos de lembrar que não estamos desmantelando a realidade. A realidade é uma delusão. Ela não existe. É como uma miragem. Agora, um homem bêbado está olhando para uma miragem. Uma confusão dupla. Então essa é a realidade concreta de objetos definidos, sólidos. duros. A base da realidade de todos os fenômenos do mundo é a mente. Então você pode relaxar nessa aberta. Então esse movimento de abertura e fechamento é muito agradável. Você pode fazer isso sentado num lugar qualquer, num café, num lugar onde pessoas passam, mas em um momento você atinge sua mente com P, como descreve o texto. Então dessa maneira, em meio a esse relaxamento, você deveria trazer o P para atingir sua mente como você sendo esse próprio P, fazendo esse som. E nós não estamos gritando P desde a nossa garganta, porque senão você pode machucar sua garganta. Você quer ter o sentimento de que isso está surgindo através de você. depois do P você sente. Não faça nada, apenas mantenha-se presente como quer que esteja. Para algumas pessoas, a vontade de dar um sentido ao que está acontecendo é muito forte. Se isso ocorrer, você faz outro P. Todas essas formações habituais simplesmente te atarão à dualidade. Elas em si mesmas não são inimigos, elas não são ruins. O problema é a força que funde o ego ao objeto. O ego anseia pelo pertencimento. Como uma criança perdida numa grande loja procurando sua mãe. Então quando quer que um pensamento surja, o ego pergunta você é minha mãe? Você é minha mãe? Tenta se esconder dentro dessa formação. Então é assim que nós usamos o P. Então cada um em seu próprio tempo, como preferir, vamos meditar agora por dez minutos e quando surgir você deixa o P. vir à tona e se mantém com o que se apresentar nesse momento. ok. Então há muitas maneiras diferentes através das quais você pode entrar em contato e se relacionar com a mente em si mesmo. O objetivo dessa técnica, o P, gritar P é como um choque dentro dessa abertura, é como a reação traumática da mente num acidente de carro. A ideia é que a conceitualização emerge como um casulo e esse casulo pode ser visto emergindo de dentro dessa vacuidade. Então, antes que ele termine de se formar, de se consolidar, você rompe ele. Quer dizer, esta é uma técnica que não está preocupada exatamente com o procedimento, mas com as consequências do procedimento. Nós temos de nos lembrar que não há fim para o movimento da mente. Você não pode destruir a mente. A mente é quietude e movimento. O movimento sempre seguirá se movendo. A questão para nós é que nesse momento nós vejamos que o movimento é o movimento da quietude. O ego como um não existente que reivindica sua existência está sempre tentando estabelecer-se de fora, se fechando para o surgimento e o passar desses movimentos. É por isso que nós fazemos a prática. É por isso que nós fazemos a prática dessa maneira, para interromper com o P a cobertura da abertura da mente, o encobrimento da abertura da mente. Nós rompemos isso com o P. agora nós vamos tomar uma pausa por 15 minutos e voltamos no meio dia e meia para nossa última sessão por hoje. Ok? Muito bem. Muito bem, ok. Então, agora vamos para um pequeno intervalo. O texto diz feroz e abrupto, chocante, emarrou, nada em absoluto, livre, nada em absoluto significa que o objeto desaparece. Então, o sujeito que não tem que aqui se sujeitar desaparece também. A visão da mente é a qualidade vazia através da qual a lucidez mostra sua forma luminosa. Na literatura do Prajnaparamita, isso é descrito como a grande mãe, a mãe de todos os budas. agora você imagina, aqui há uma mãe com duas crianças, o objeto e o sujeito. Algumas vezes elas brincam juntas de uma maneira útil, mas frequentemente não. Elas tendem a ir em direção da confluência, que significa se juntar, que significa incesto, nada feliz para a mãe. E do outro lado, quando eles não se dão bem, você tem assassinato ou suicídio. Uma das duas diz, tem você como irmã, irmão, é demais, eu morro, eu prefiro estar morto. Ou talvez eu tenha mudado de ideia, foda-se você, eu vou matar você. E esse é um conflito entre sujeito e objeto que está acontecendo o tempo todo. Esta é uma família. Os desenharam esse tipo de prática como uma espécie de terapia familiar. Esta é uma família infeliz. A mãe está dizendo algo do tipo, nós somos todos vazios, ora, porra, tentem ficar calmos, lidem bem um com o outro. Mas eles não escutam a mãe, querem continuar brigando. Quando fazemos a prática do pré, a energia corporificante do objeto, o seu corpo, o lugar seu redor se desmancha o movimento. E, portanto, o sujeito que constrói isso junto. Então, quando nós descansamos nesse estado aberto, nada em absoluto, livre, isso significa que sujeito e objeto estão na infinidade, são parte dessa infinidade. Dessa maneira, eles não possuem meios para bloquear essa infinidade. Isso é aberto, livre, desimpedido. Desimpedido significa que quando você está sentado em meditação, diferentes pensamentos surgem, mas o aparentemente contínuo ponto de referência de eu, mim e mim mesmo desaparece. Então, não há nada para impedir o surgimento e a passagem do que quer que surge. Do ponto de vista da lucidez vazia, não há perspectiva que traga vantagem ou desvantagem. isso é uma economidade irrestrita. A economidade irrestrita é quando nós tentamos trazer equilíbrio às coisas e assim por diante. Aqui é apenas imediato e é inexprimível. A linguagem é um meio para falar sobre as coisas. Isso quer dizer, a linguagem precisa de algo, de sujeito, de verbo, objeto, verbo, em qualquer ordem que seja. através dessas interações, padrões de significado são revelados. Mas na face de nada, diante desse nada, dessa radiância vazia, não há nada para ser dito. A próxima linha diz o seguinte, interessante, identifique claramente a sua lucidez dharmakaya. Nesse momento, ele está tentando falar de uma experiência que surge no caminho que estamos tentando esclarecer para nós. Quando você faz o P e isso é aberto, se a atitude o que é isto surge, isto é uma formação separativa. O que está colocando essa coisa ali? Você pode dizer, ah, isto é estranho, para que serviu isto? Então, está dizendo claramente aqui, não faça isso. Não siga qualquer questionamento ou comentário que transformaria essa experiência em algo, em alguma coisa. Isto é você. Nada brilhante, isto é você. Ele diz, então, identifique isso como sua lucidez dharmakaya, isto é dizer, a sua lucidez budica. Então, aqui, isso está tratando de algo que já mencionamos um pouco antes, que é não olhar da maneira como nós normalmente olhamos buscando alguma coisa, olhando alguma coisa, mas sim olhar o observador vendo que o observador não é diferente do observar. Normalmente, nós estamos observando a partir dos nossos sentimentos, sentindo os cheiros, as cores, os sons. Através dos sentimentos, nós nos estendemos em direção ao mundo. E isso alimenta os nossos pensamentos, ideias e sensações sobre o mundo. mas o que nós queremos fazer é observar o observador. Isso soa como algo impossível. Se eu observo o observador, eu vejo a minha face observando, olhando para fora, mas eu ainda assim não consigo ver meu rosto diretamente. Mas quando nós fazemos este P, há uma presença, um olhar, uma lucidez que está olhando para fora, como se estivesse se abrindo e vendo isto sem ver coisa alguma. Não é um objeto. Não é uma coisa. Você não é uma coisa. Você pode produzir sentimentos, coisas, pensamentos, tais como simulacros de coisas existentes, mas desde o princípio, nada existiu verdadeiramente. Agora você está sentado. e tudo isto está aqui. Tudo isto inclui o corpo. Você não é alguém localizado dentro do corpo olhando para fora, mas o seu próprio corpo é o movimento da energia da mente dentro da mente. A mente é infinita. Significa não dividida, nem dentro, nem fora. O ego é finito. Agora nós fazemos o sonho de P e está aberto. eu sou a abertura, eu vejo a abertura, eu estou com a abertura. Então, esta é a primeira das três afirmações de Garabdorj. Ser introduzido a sua própria mente, ser apresentado a sua própria mente. Sabe como apresentar uma pessoa a outra? Você diz, João, este é Bill. Bill gosta de andar de bicicleta e você também. pessoas dizem esse tipo de coisa. Alguém é introduzido para um outro alguém. Mas agora o seu alguém está sendo apresentado para ninguém. E este ninguém é a verdade sobre o seu alguém. Nesse momento você vê eu não sou uma coisa. As experiências continuam a surgir, as acepções dos sentidos, memórias, planos e estão se movendo. Estão se movendo dentro da brilhante arena lúcida da mente. Ela é clara, amplifique, esclareça. Ela é intrinsecamente clara. Os tibetanos possuem muitos, muitos termos para esse tipo de coisa. Algumas vezes eles dizem clara luz, outras vezes eles dizem vacuidade e claridade. nessa abertura a tendência de reunir-se, de agarrar, de concentrar-se dentro dessa ideia deste si individual continua a se apresentar como um lugar potencial de identificação. Agora, este ego não possui forma ou conceituação própria. Ele encontra o formato através da fusão, fundindo-se. encontra seu formato e se forma a partir da fusão. Isso significa que eu posso me identificar com qualquer coisa. E nós sabemos, nós conhecemos isso. Algumas vezes quando você está sentado meditando surge uma sensação na sua cabeça. Você pode pensar, você pode pensar, sim, essa sou eu, esse sou eu. Um lembrete, uma lembrança que vem na minha cabeça. Você pode estar familiarizado, identificado com os sons familiares que vêm de fora. Os sinos da igreja ou alguém chamando você. Esse sou eu. Não é você. Você é essa afirmação apropriativa de identificação. O ego fala e se pensa para dentro da existência. Fala e pensa para existir. Eu acho a partir do texto que é necessário para meditantes. Sua mente é o Dharma caia. Sua mente é aberta como o céu azul. A nuvem surge. O céu está aberto. A nuvem está no céu. Não está atacando o céu. É não doar com o céu. Como no Sutra do Coração, forma é vacuidade. Vacuidade é forma. O céu é a nuvem. A nuvem é o céu. O pensamento é o Dharma Macaia. Não há inimigo. Não há limitação. Então, talvez você esteja sentado na prática e você pense não sei o que eu estou fazendo. Eu me sinto como um eu. Nada mudou. Isso é uma sequência de pensamento. Os pensamentos surgem, se movem e se vão. Nada é estabelecido. mas enquanto o pensamento passa, ele faz uma pequena carícia no ego. O pensamento diz, não se preocupe, meu amor, docinho, eu acredito em você. E dessa forma, o ego se prepara para entrar no processo de identificação. Então, o uso do P é para estabelecer, para mostrar o céu livre de nuvens por um momento. Não é como se o céu fosse melhor que as nuvens. O problema é que quando você se torna tão intoxicado com as nuvens, você esquece do céu. Dessa maneira, enquanto estamos sentados meditando, o que quer que surja é a mente do Buda. Feliz, triste, empolgada, entediada. Mantenha-se relaxado e aberto. Isso significa que você não precisa fazer nada. Não significa que você precisa ficar quieto dizendo, estou imóvel, mas simplesmente não seja arrastado. Você se sente entediado, você se sente estúpido, você está sentado meditando. Esse sentimento vai através de você, uma nuvem no céu. O céu é uma nuvem. Quando a nuvem se dissolve, o céu está lá. A nuvem não pode contaminar o céu. Eu não sei meditar, eu não consigo, eu sou estúpido, outras pessoas conseguem entender essas coisas. Estas são nuvens. não tente se livrar delas, não se funda com essas nuvens, simplesmente deixe que elas venham e passem. Mas eu me sinto fora de controle. Ah, isso é um bom sinal. Porque você não está sob controle. Você nunca esteve sob controle. E você nunca controlou a situação, você nunca esteve controlando. mas é um senso irado, existe uma ira aí. Eu não estou sob controle, eu não estou controlando isso. Eu comando. Eu deveria estar no comando. Eu vou me tornar o tipo de pessoa que eu quero me tornar. Esta é a receita para estupidez total. Você é coemergente com o seu ambiente. As pessoas sorriem para você e você se sente feliz. Quem olha para você com o rosto azedo e você se sente triste. Então, grande comandante da sua existência, como é que você está se sentindo? O controle é uma ilusão. O ego procura o controle porque o ego não tem absolutamente controle algum. Quando nós meditamos sobre a presença na lucidez, nós estamos meditando com as circunstâncias. Nem controlando, nem fora de controle. Mas equilibrando, desequilibrando, equilibrando, desequilibrando. de maneira que vamos nos sentindo crescentemente familiarizados com essa palavra. revelação diretamente da sua face para você é o primeiro ponto-chave. A sua face original significa como você foi desde o princípio. ao longo da sua vida seu rosto mudou da infância para a adolescência para a vida adulta e assim por diante. A sua face original é como a presença da lucidez que é como um espelho. E isso se revela para nós quando nós nos oferecemos para isso. A mente nua encontra a mente nua. Se duas pessoas se encontram e uma tira suas roupas e a outra mantém suas roupas fica vestida a pessoa vestida tende a ter mais poder. Então desnudar-se tem uma qualidade de vulnerabilidade mas se as duas pessoas estão sem roupa existe a menos vulnerabilidade. Ambas estão esperando tem expectativa de alguma espécie de amor ou aproximação. Então da mesma maneira quando você está coberto por seus hábitos seus planos vestido com eles o senso que você tem de como você é como é que você vai se aproximar dessa sempre nua lucidez que é como o céu. A lucidez não está coberta por nada. Então é assim nós nos revelamos para nós mesmos por nos tornarmos vazios e abertos. É assim que nós encontramos a nossa mente. Não por estudarmos livros não por pensarmos ou analisarmos a nossa existência mas simplesmente passando algum tempo conosco vendo como nós somos. Enquanto você está sentado pensamentos e sensações surgem você pode usá-los para ter um senso construir uma imagem de como você imagina que você é. Esse caminho conduz precisa maiores e consequentes limitações ou você pode simplesmente observar como isso acontece. Isso está aqui e agora se foi. Isso está aqui e agora se foi. Você se senta em seu corpo mas o seu corpo não é uma única coisa. Algumas vezes por exemplo a sua coluna vai se sentir apertada. então você pode sentir uma dormência na bunda porque você está sentado há muito tempo então você percebe que você está respirando os aspectos corpóreos vêm e vão para dentro dessa lucidez. Então você pode perceber que seu corpo meu corpo não é uma coisa não é algo que eu tenho é energia revelando-se mas não numa linha reta. Você quer estar quieto. Alguém mandou uma mensagem dizendo que ali perto de onde eles estão tem uma festa de casamento. Essas coisas acontecem perturbações súbitas. Isso é parte do nosso mundo. Não é um ataque ao nosso mundo. A lucidez aberta permite que haja vizinhos barulhentos. Mas isso fica assim é mais difícil para mim. A lucidez aberta diz pobre garotinha tinha há espaço aqui para você também. Tudo é bem-vindo. Há espaço para tudo da forma como tudo é. Porque tudo que surge passa. Quando você para de observar as coisas como todas elas atingindo você através dessa forma concreta do seu ego está simplesmente passando. Então é a riqueza do seu mundo. São cheiros cores todos eles passando indo e vindo como eu não conheço a palavra como um como um estandarte belíssimo passando numa procissão real. Então o texto diz enquanto você estiver nessas circunstâncias agitado irritado bem mal etc. Reconheça sua mente como Dharmakaya. Isso é exatamente o que eu estava descrevendo. O Dharmakaya agora o Dharmakaya é co-anime em si mesmo. É a própria co-animidade. Não possui viéses. E não organiza as coisas hierarquicamente. Tudo é iluminado pela luz do Dharmakaya. Então raiva também é a energia do Dharmakaya. Tanto assim como a tristeza. Assim como estar muito ocupado ou muito ansioso. Isto parece estúpido ou louco para o ego. O ego diz eu não quero estar triste. Eu quero ser feliz. Todo mundo sabe que a felicidade é melhor do que a tristeza. E o Buda concorda. O Buda concorda. Sim, todo mundo no samsara concorda que felicidade é melhor do que a tristeza. Aqui na terra dos Budas nós não pensamos exatamente dessa maneira. Tudo é a radiança da mente. Como o grande Nankai Norbo disse um e outra vez, não entre em julgamentos. Os julgamentos sempre são relativos ao posicionamento do seu ego. Qual é o melhor sabor de sorvete? Todo mundo possui alguma ideia, mas essas ideias não são a verdade. É para ninguém mais além de nós. Elas vêm e vão. Elas não estabelecem nada. Se você ver isso, algumas pessoas gostam de sorvete de morango, outras de baunilha. Isto é um momento da experiência. Nada é estabelecido surgindo e passando. Emergindo e passando. Simplesmente passando. Bom, então nós começamos a estar mais próximos da nossa própria experiência. Eu não gosto de estar triste. Isto é um pensamento. como você está quando você está triste? Simplesmente não gosto. Mas eu quero saber como você está quando você está triste? Qual é a fenomenologia da tristeza? Se você se manter próxima a essa tristeza, como ela é, ela está desaparecendo. Está sempre desaparecendo. É por isso que você pode dizer que raiva e tristeza e alegria e desejos são Dharmakaya. Porque a raiva é um padrão de energia sem essência individual. Manifestando-se sem existir. O mesmo para tudo mais. E outro nome que há para manifestar-se sem existir é a energia do Dharmakaya. Então é por isso que o texto diz, esse texto é muito bonito, o que quer que aconteça, não caia para além dessa lucidez. Não caia fora dessa lucidez. Não colapse para dentro da identificação com a tristeza. Mas reconheça tudo como o jogo da energia da sua própria mente. Quando diz a energia da sua mente, não está dizendo James, uau, que mente maravilhosa você tem. A minha mente não é minha. A minha mente é o que me mostra a mim. eu sou a criança da minha mente. Sem a mente eu não estaria aqui tagarelando com vocês. E ao falar o corpo se move, os pulmões se movem, essa é a nossa conectividade, movendo-nos juntos, que é um fluxo. Então, algumas vezes você está entediado, outras vezes não, talvez, mesmo nessa tarde o seu humor mude bastante, tem as suas flutuações. isso é tudo a sua experiência. Se você funde a sua mente com uma experiência em particular, então, essa combinação pode se solidificar. Meu Deus do céu, tantas palavras, tantas ideias. Eu não vou estar aqui amanhã. Amanhã eu vou dormir. Eu vou dormir um bocado. Isso é o suficiente. Isso é um pensamento. Você é bem-vindo a ter esse pensamento, se você quiser. mas se você reconhece esse pensamento como energia do Dharmakaya, ainda assim você pode estar presente amanhã, às 10 horas da manhã no horário de Londres, às 6 horas da manhã do Brasil. Mas se você pensa, não, este pensamento me diz a verdade sobre mim. Então, eu digo obrigado e até mais. Estou indo. Para onde você está indo? Para algum lugar melhor. Para algum lugar com sorvete de morango. Este é a mente. não algo místico escondido. A mente mostra a si mesma. O que parece com a prisão libera a si mesma. Não é sobre o objeto. É sobre como você toma o objeto. Você não precisa tomar o objeto. Se você não toma o objeto, não há objeto para ser tomado. o ato de tomar congela o fluxo da experiência, concretizando em alguma coisa. Mas isso é apenas uma sensação, um sentimento, uma impressão e assim por diante. Somente é verdadeiro se você acredita nisso. Então, nesse ponto, a porta para... Você pode perceber que a porta para a liberdade sempre está comigo, sempre está consigo. Livre ou presa, momento a momento, ela sempre está ali. Então, ele diz, as já conhecidas, já apresentadas anteriormente, mãe e filha, clara luzes, se encontram. A mãe significa a claridade intrínseca da mente em si mesma. A mãe sempre está lá antes da criança. A filha vem depois da mãe. A criança vem depois da mãe. Então, quando fazemos a prática, a qualidade da prática se manifesta como a criança. Agora, sem mãe não há criança. O herói solitário diz, está tudo dependendo de mim. Eu tenho de encontrar o meu caminho para a iluminação. Mas isso não é o que o texto está dizendo. Por que a mente tem estado livre desde o princípio, desde o primórdio? porque a claridade ou a liberdade intrínseca tem sido parte da mente desde o princípio? Quando você para de obscurecer ao indulgir nesse hábito de pegar os pensamentos, impressões e julgamentos e torná-los sólidos, rígidos, você obscurece essa liberdade, essa claridade. Não obscurecer essa claridade que é a mãe é a própria criança e é assim que elas se encontram. Você é a emergência da luz da mente, da luminosidade da mente. Você ri, você caminha, você sente o aroma das frutas. Você entra numa loja, você vê um vestido, você acha ele bonito e você pensa, será que eu vestiria ou não? Será que eu gostaria? Cada um destes momentos é a energia da mente se manifestando. Já é ruim o suficiente você pensar que você sabe quem você é e se acima, se no topo disso você ainda adicionar que você acha que sabe quem é o Buda e se você tiver certeza, certeza absoluta de que o Buda não tem interesse em vestidos bonitos, então aí com certeza, meus amigos, vocês vão estar no Sansara por um longo tempo. Buda é onisciente. significa que ele sabe tudo sobre batons, brincos, chuteiras, tudo é um desvelar, uma exibição da mente do Buda. E a maneira que temos de nos relacionarmos é praticando alguma dessas práticas, por exemplo, a do Pei que mencionamos aqui, onde abrimos, onde fazemos uma abertura dentro desse espaço onde essa experiência se mostra. então conforme você vai fazendo menos e menos construção e produção, você recebe mais. Enquanto você recebe mais, o que está emergindo é a luz da base. Então a clara luz filha e a clara luz mãe se unem. Ok, então isso talvez seja suficiente por hoje. Então, para vocês que desejarem, amanhã, às 6 da manhã, no horário de Brasília, nós vamos continuar. é muito interessante passar algum tempo com vocês nesse modo estranho. Estamos ambos conectados e desconectados pelo Zoom. O ponto-chave é não fazer julgamentos sobre isso e assim gradualmente encontrarmos uma maneira de fazer com que isso funcione. Então, isso é tudo que podemos fazer e assim gradualmente muitas pessoas de diferentes países, cada um com seus próprios idiomas, vão se despertando, vão se interessando para reconhecer a natureza búdica, a maneira que elas são. Isso não é uma religião com cartões de... com carteirinhas de pertencimento. Isso é simplesmente um espelho no qual você pode ter um relance, um vislumbre de você mesmo. Nós somos assim, nós somos assim, nós somos assim. Então, nós continuamos olhando. e assim a verdade do texto e a verdade da nossa vida se aproximará, vira junto. Então, tenham uma boa tarde e nos encontramos amanhã, se este for o caso. Adeus, até mais. Obrigado aos tradutores e aos técnicos e às pessoas que trabalharam para manter esse veículo do Dharma fluindo e quicando. Obrigado. Obrigado. Até amanhã. Quanto em todos. Tchau. Quanto em todos. Tchau. Tchau. Obrigada.